Montar uma barraca de ferro para vender lanches é a forma mais rápida e fácil de empreender nos dias de hoje Com menos de 2 mil reais você pode iniciar este negócio e tirar o salário superior a 3 mil reais por mês limpo E no vídeo de hoje eu vou te falar ali os primeiros passos né E também algumas dicas que você não vê em nenhum lugar da internet Pra você que quer né montar esse negócio e dar aí um 360 na sua vida tá Então já vai deixando o like e também se inscreva aqui no canal E não esqueça né de ativar o sininho para receber as notificações Além de nos dar aquela forcinha por aqui você ainda é avisado a cada vídeo novo que postarmos e bora lá Vamos começar então gente falando um pouquinho sobre a escolha do local onde você vai montar a sua barraca Encontre um local né com boa circulação de pessoas como praças, feiras livres ou proximidades de escolas e escritórios Existem 3 passos básicos para você conseguir o seu negócio regularizado né Junto a prefeitura e tudo mais para que você comece assim ó o negócio ó com o pé direito e não tenha maiores transtornos O primeiro deles é a autorização para o uso de espaço público né Você precisa verificar com a prefeitura se o local escolhido permite a instalação de barracas de lanches E obtenha a autorização também necessária Essa informação você consegue junto à própria prefeitura ou até mesmo no site da prefeitura da sua cidade Você vai precisar também do registro como MEI, microempreendedor individual né Formalize seu negócio registrando-se como MEI Isso facilita a obtenção de licenças e oferece benefícios como acesso a crédito e cobertura previdenciária Você também vai precisar de um alvará de funcionamento Solicite um alvará de funcionamento na prefeitura da sua cidade Este documento autoriza a operação do seu negócio no local escolhido Aqui gente onde eu moro você gastará neste procedimento no máximo 200 reais tá ali de início Não é um bicho de sete cabeças como a maioria das pessoas pensa né Ah eu vou montar um negócio meu Deus eu vou me incomodar e não sei o que Não, hoje o processo está muito mais simplificado do que já foi antigamente Eu falo isso né gente porque eu tenho experiência com abertura de novos negócios Já fiz esse processo mais de 20 vezes e depois que você faz o processo né Do alvará, do MEI né e esses três passos que eu te passei Você olha pra trás e vê que nem foi aquilo tudo nem foi tão difícil assim né Sempre quando a gente faz uma coisa a primeira vez a gente acha complicado Mas depois que a gente já fez a gente olha pra trás e vê Olha, dava de encarar, dava de fazer isso de novo E eu como já fiz mais de 20 vezes gente, até mais do que isso Porque eu tenho na minha carreira graças a Deus muitos CNPJs abertos Eu digo pra você que é tranquilo E agora vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos necessários Pra você iniciar o seu negócio investindo o mínimo possível Primeiro equipamento então é a barraca de ferro desmontado né Que custa em torno de 600 reais aí na internet Uma barraca simples Você vai precisar também de mesas e cadeiras dobráveis né Equipamentos de cozinha com chapa para hambúrguer e utensílios de cozinha Que irá custar em torno ali de 250 reais no máximo Vai precisar também de uma caixa térmica para bebidas Pode ser de isopor né Aí você coloca gelo dentro Não precisa investir em geladeira para bebidas em um primeiro momento Aqui onde eu moro né Novamente falando da minha experiência Em algumas situações você fecha parcerias com distribuidores de bebida E dependendo da localização da sua barraca Consegue até emprestada nos primeiros meses do teu negócio aberto né Às vezes você fecha ali uma boa parceria gente Eles te fornecem tanto os freezers para bebidas né Quanto também freezers para você até estucar alimentos né Então assim é uma questão mesmo de você bater a porta Correr atrás Falar do seu negócio para ver Eu sei que isso não é uma realidade de todo o Brasil Mas enfim A mesma coisa vale também para as mesas e cadeiras tá Que eu falei para vocês Às vezes você não precisa fazer Às vezes não Você não precisa fazer esse investimento inicial né Muitos locais também fazem o trabalho de aluguel né Ou também de te fornecer no primeiro momento ali do teu negócio montado Em troca de uma placa, de uma parceria, de uma exclusividade né De algum item ali que você vai precisar Algum insumo para o teu negócio Então é uma questão mesmo gente de correr atrás Agora eu quero te contar rapidinho aqui Qual é a melhor estratégia de marketing para iniciantes em vendas na rua De lanche, hambúrguer, cachorro quente, enfim o que você for vender Faça folders como promocional de lanche Como por exemplo né X salada mais refri lata por 25 reais Só um exemplo né Entregue este folder né Em um raio de 500 metros no máximo da sua barraca Foque é claro em horários próximos ao almoço ou jantar Como às 11 da manhã né Às 17 horas da noite Seja esperto Faça o preço promocional somente para aquelas pessoas Que lhe devolverem o folder Desta forma você cria um vínculo com o cliente Eu aprendi gente essa estratégia com um empresário da minha cidade Começou vendendo lanches na porta de festas E hoje tem mais de 5 lojas espalhadas pela cidade e pela região Além de uma casa de eventos, uma casa de festas Tá? Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre cardápio Defina os tipos de lanches que você irá vender Como pastéis, cachorro-quente, batuta frita e é óbvio né O hambúrguer Recomendo que faça um hambúrguer caseiro Do interior Com complementos como bacon, frango, calabresa opcionais né Não esqueça de incluir uma salada fresquinha As pessoas estão cansadas de comida com gosto de ração Se você tiver uma barraca pequenininha gente Com o melhor hambúrguer da sua cidade Não tem erro Você vai ter tantos clientes que logo terá que expandir o seu negócio Então não adianta O boca a boca Ele ainda nos dias de hoje né Ele é muito forte Então você servir um lanche gostoso para as pessoas Um hambúrguer gostoso para as pessoas Caseiro É o que vai fazer com que Por um preço justo né É o que vai fazer com que você cresça muito rápido Em 30 dias Eu já vi negócios assim crescerem De forma estrondosa em 30 dias Porque tem Vendem um item bom para as pessoas Vendem um produto bom para as pessoas Uma comida gostosa Tá E para você que quer empreender nesse negócio Claro Não basta ficar comigo aqui até o final do vídeo Além desse vídeo Você precisa estudar um pouquinho mais Não adianta gente Pense Para você conseguir uma vaga de emprego boa hoje em dia Você tem que fazer muitas vezes faculdade Pós-graduação PhD E cursos e por aí vai Por que que para montar o seu negócio Você não iria estudar pelo menos um pouquinho Então eu quero te levar para a tela do meu computador Que eu vou te mostrar gente O meu curso favorito da vida De hambúrguer Para você que quer montar um negócio E seguir o exemplo que eu passei para você Do empresário né Que eu conheço aqui E que eu tiro muitas dicas dele Para passar para vocês Que começou com uma barraca Ele está na frente de um local de eventos De festas E hoje ele tem mais de cinco lojas E o próprio centro de eventos dele É o próprio pavilhão de festas dele Então vamos ali para a tela do meu computador Fique comigo até o final Então pessoal Temos aqui o curso hambúrgueres do interior Eu vou deixar o link dessa página Que eu vou mostrar aqui para vocês Na descrição do vídeo E também no primeiro comentário fixado Ele é o meu curso favorito Que te ensina todos os bastidores No passo a passo Para você iniciar um negócio Porque o que acontece gente Muitos empresários Eles Muitos não A maioria Pelo menos os que eu conheço né Eles obviamente não querem te ensinar Os segredos do negócio Como eles fizeram para montar Esses bastidores no passo a passo A única forma de você aprender Esses bastidores assim De forma Do detalhe É realmente se capacitando E comprando o curso Entrando numa plataforma Fechada Tá Então por isso que eu vou te indicar O curso de hambúrgueres do interior Por que que eu vou indicar esse curso E não outro Porque esse curso gente Primeiro ele é um curso em vídeo aula Então ele conta com vários módulos na prática O professor Ele é um professor E que ele ensina As coisas da forma mais caseira possível Então isso vai ser muito bom Para você que de repente Não tem dinheiro Para investir em máquina automatizada De hambúrguer Equipamentos super caros Aquela chapa industrial De 5 mil reais Para você que quer começar pequeno Sabe É O módulo número 1 Do curso gente É o módulo de boas-vindas No módulo número 2 Você já vai aprender A montar o seu negócio O módulo número 3 É um módulo só sobre contabilidade E aqui com o contador E aqui você vai entrar já no No coração de um negócio Porque por menor que seja Gente essa parte é muito importante O módulo número 4 É um módulo de utensílios Então você pode ver que pela própria imagem da aula Que tudo muito simples Sabe? Para que você possa aprender O módulo número 5 É um módulo falando sobre os ingredientes Então os ingredientes básicos O módulo número 6 É um módulo onde você vai aprender A Fazer o blend E não só fazer o blend Você vai aprender a fazer a proporção exata Para que você possa até mesmo desenvolver O seu próprio blend E ter um hambúrguer diferente De todos aí da sua cidade O módulo 7 É um módulo só falando sobre açougue Essa parte gente Eu não vi em nenhum curso até hoje Te levando para dentro do açougue Te mostrando os diferentes tipos de carne Para que cada carne serve e tudo mais O módulo número 8 É um módulo sobre bacon Existe posição correta de fatiar o bacon Existe jeito correto de fazer Então por isso que tem a necessidade De ter um módulo só falando sobre isso O módulo 9 É um módulo de parcerias Tal de você vai começar a aprender aqui A vender Né? Então É... Você vai aprender como fechar parcerias Com fornecedores e tudo mais Também O módulo número 10 É um módulo só sobre o WhatsApp web Para você aprender a utilizar O módulo número 11 É um módulo que vai te ensinar Como vender no Instagram Através dos melhores métodos de divulgação O módulo número 12 É um módulo de construção de marca O módulo número 13 É um módulo que fala só sobre embalagens Para delivery, tá? Módulo 14 É um hambúrguer de picanha Daí você vai aprender a fazer hambúrguer Angelus Hambúrguer Black Onion Hambúrguer Etna Além de todos os outros sabores de hambúrguer, tá? Então assim Por isso que eu estou indicando para vocês O curso Hambúrguer do interior Porque na minha opinião Gente É o curso Mais Assim Melhor custo-benefício Que tem da internet, tá? O curso Ele custa Se eu não me engano No Pix R$ 97,00 Tá? Mas você pode pagar parcelado Também Até 12 vezes De R$ 24,75 Tá bom? O que você faz com R$ 24,75? Gente É Dá para fazer o quê? Dá para Sei lá Comprar um lanche por mês Né? Então Com o preço de um lanche Você Consegue fazer uma capacitação Que vai te levar para outro nível Né? Só para confirmar Ó O curso No Pix Ele está custando Deixa eu ver aqui Ó R$ 97,00 Isso R$ 97,00 E dá de parcelar também É E se você quiser Você ainda pode adicionar Colocar aqui um adicional De lanches fit Se você quiser oferecer Na tua barraca Também Tá? Mas o curso Hamburguer do interior Custa só R$ 97,00 Gente É um investimento Que vale super a pena A plataforma É 100% segura Você tem 7 dias De garantir E tudo mais Então Vou deixar o link Aqui na descrição Para você E esse foi o vídeo de hoje Eu espero do fundo do meu coração Que você tenha gostado Para quem acredita Eu recomendo de verdade Que você utilize também A lei da atração ao seu favor É o que eu utilizei Para montar o meu negócio Eu recomendo que você faça Então Você vai pegar Agora Para não esquecer Papel Caneta Lápis Qualquer coisa E vai Deixar registrado O teu sonho E o nosso mantra A nossa frase oficial Aqui do canal Que é Eu já venci E a data que você está assistindo O vídeo de hoje Então por exemplo Eu já venci No dia 16 De setembro de 2024 Dessa forma É como se você desse Um comando Para o universo Para que você tenha Prosperidade E abundância E dinheiro no bolso De forma mais rápida Então Deixe registrado Também recomendo Que você Se você não tiver Nenhum papel Nenhuma caneta Em mãos Deixe registrado No campo de comentários A maioria dos inscritos Faz isso E gente Dá certo Acredite Eu fiz isso Quando eu quis montar O meu negócio Deixe registrado Uma frase Essa frase Como se eu já Tivesse vencido E eu senti Que de alguma forma Isso me ajudou E tudo que me ajuda Eu passo aqui Para ajudar você também Tá bom? Também vou deixar aqui Na tela para você A indicação de mais Dois vídeos Que complementam O vídeo de hoje Te encontro então No próximo vídeo Um beijo E até mais Tchau, tchau